Vai mamar gostoso no banco de trás Vai mamar gostoso no banco de trás Vai mamar gostoso no banco de trás Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Vai mamar gostoso no banco de trás Vai mamar gostoso no banco de trás Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Vai mamar gostoso no banco de trás Vai mamar gostoso no banco de trás Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais